Sim, pai, o que foi? Vai mexer em salão e vai comprar pão pra gente comer Não tá, pai Tá, que não é pra trastar, hein? Não tá certo Não tá certo Pai, eu acho que é um par Quanto é um par, é um par? Cinco reais Olha, gente, eu sinto que a plataforma é quatro, então vai dar nove reais Comercial Pai, tá, gente, vamos botar quatro Uh, pai, pegou o dinheiro Tá bom, vai lá Tá, pai, tô aí Ah, você me mexer, pai Ah, você me mexer Tá, vai lá onde você zé Tá bom, pai Ah, pai, você me mexer Ih, pai, tui Ih bric valor Pai, tui Você tá me mexendo Ai, você tá me mexendo Por que? Ah, não tá maxți totalement Arroba Isso suddenly é tão Ng bowl Térgachi ó oi o que você quer é que eu preciso comprar pão tá bom custa cinco reais tá fácil eu também quero uma coca-cola oi a coca-cola ela custa ela custa 4 reais tá bom Pode pegar o senhor de volta. Tá bom, senhor Jair? Senhor, tem um bom dia. Foi pra nós. Calma. Meu camis. Ai, me distraí. Que merda. Você comprou o coca? Não, mas... Deixa eu comprar tudo de novo. Gente, o senhor me distraí. Opa, eu peguei aqui o pão que eu só pedi. Vou deixar dentro aqui, ó. Tá. Quase. É. Mão. Põe. Pega na... Tome. Tome. Joguinho. Joguinho. Não foi nada. Terminei. Não foi nada. Olha, pai. Aqui é um passarinho. O quê? Aonde? Não é nada mais. Ah, vou deixar o pai aí. Deixei essa boca. coca-cola. O quê? Você comprou coca-cola? Você comprou quanta? Não, pai. Não é o que você está pensando. Ah, mas agora eu vou ficar aqui. Não, pai. Me desculpa, por favor. Gente, imagina que ele está aqui. Não, pai, por favor. Não. Agora eu vou merecer o seu. Pra minha segurança. Só pra eu me encerrar. Ai, eu não consigo entrar. Só pra eu não arriscar minha vida. Estou livre. Adeus, mundo cruel.